Fala aí galera, beleza? Didi Gameplays trazendo mais um vídeo E hoje eu tô aqui mais uma vez no DiasS World Mobile pra dar continuidade na nossa série No vídeo de hoje eu tô aqui jogando de Zusheng Tiranos E eu tô com vários outros Zusheng e também tem Rex aqui, ó Eu acho que tem um Rex aí no meio, mano, não sei qual que é o Rex Alguém deve ser pegado o Rex aí já Salve a todo mundo que tá participando do vídeo, como sempre, que é rapaziada comparecendo Então eu vou tá mostrando aí o nome deles aqui, ó A geral aí, muito obrigado por trazer sempre o melhor entretenimento possível aqui pros vídeos Isso me ajuda bastante Enfim, o Zusheng recebeu o remodel Então vamos tá aqui fazendo gameplay com ele Nesse negra grupo aqui Citypatch aqui disse que vai liderar o bando Então vamos atrás dele O bom é que ele pode se alimentar de carne e de planta, né? Agora nós, Zusheng Tirano, só podemos tá comendo aqui carne Vamos tá seguindo aqui nosso mano Citypatch Ó o tanto de Zugi, véi Cê é louco? Isso aqui é muito... Tá... É muito bicho, cara Vamos mandar um rugidão aqui, olha só Ele também tem esse alarme Caraca, que bonito o alarme, mano Interessante, tá adicionando isso aí nos novos dinossauros Ó o tanto de Zusheng Tirano, mano Caraca, mano, ó o tanto de Zusheng Tirano, véi Acho que eu nunca joguei com tanta gente assim, com a mesma espécie Tem alguns dinossauros misturados no meio aí, mas tem muitos Zugi, véi Olha isso Vai dizer se isso aqui não tá da hora É tipo uma manada só que de dinossauro carnívoro Opa, tem carne Tem carne, deixa eu já tá comendo aqui Antes de o pessoal chegar e juntar aqui em geral Aí fica impossível... Ih, já foi, mano Isso aqui dá uma mordida só Acho que já era Eu entalei, cara, que isso Não, isso aqui tá insano, véi Isso aqui nunca aconteceu Salve pra geral que tá aqui no chat, ó Se vocês quiserem dar um zoom aqui Olha só, tá todo mundo aí no chat E olha lá, velho Tem um girafa vindo Será que ele tá querendo dar um... Um couro aqui em nós ou ele é amiguinho? Ah, ele é amiguinho, tá de boa Ele tá acompanhando aqui o grupo de Zusheng Tirano O Citypate falou pra gente Tá atravessando Eu não sei se isso vai ser uma boa ideia Mas tá, já que ele quer Bora, tá indo lá, mano Porque o líder que manda E cadê o líder, aliás? Será que ele já atravessou a gente nem viu? Calma aí que eu não tô vendo o líder, não, mano Cadê o Citypate? Será que levaram ele? A gente tá bebendo água aqui, ó Mesmo nadando dá pra estar bebendo água Só espero que nenhum predador aquático venha aqui me matar Eles tão fazendo barulhinho de alarme do Zugi, mano Eu achei muito da hora isso aí É bem diferente Não tinha no jogo antes Então é uma adição interessante Olha lá, ó Tudo ficou pra trás, mano Isso aqui lembra pra Historic Planet também O Rex atravessando com os filhotinhos dele Olha o tanto, mano Olha isso, cara Estão caçando um girafa titã lá O girafa tá batendo no Zugi E tem um monte deles batendo no girafa Mano, o girafa é tão forte, cara Mas tão forte Que até agora Aí, levaram Só ia falar que não tinha levado ele ainda Mas foram lá e levaram os girafas Opa, e aí? Mano, isso aqui tá muito da hora, na moral Olha isso, cara O tanto de bicho junto, velho Eu nunca pensei que um dia eu ia ver algo parecido com a manada Só que com um dinossauro carnívoro E tem bastante gente aqui Me adicionando no Roblox Só tá aceitando geral aqui Inclusive, se você quiser me adicionar Só tá indo aí na descrição Meu nick vai tá aí, beleza? Salve aí pro mano Spike Que pediu ali no chat Também um salve pro Lord Genio Um salve pro Lord Lobinho ali, mano Que tem canal no YouTube também Tô ligado no canal dele É bem da hora, bem bacana Convido vocês até a conhecerem Mas enfim Vamos mostrar, continuar aqui nossa jornada Se bem que a nossa jornada tá bem movimentada, hein, cara Eu acho que ela não tem um objetivo É só ficar andando pelo mapa aqui Com a rapaziada de um jeito bem legal Tem até um trike aqui No meu trike tá O trike tá rugindo? É, ele tá rugindo, mano Tem até um trike Mal sabia ele que se Os dinossauros carnívoros andassem nessas manadas assim Ele seria uma presa muito fácil agora Mas o trike é brother, mano Os brother a gente deixa aí Uma boa Uma hora ou outra Como o amiguinho lhe tava falando A gente vai acabar sentindo fome Qualquer coisa que morrer O dino tem que ser muito rápido Pra tá se alimentando Senão vai chegar Uma tropa imensa De outros carnívoros Pra tá comendo também Aí não vai dar E eu tô com a dificuldade pra sair aqui Desse laguinho Aí, beleza Dei um jump aqui pra cima Cara, tem Zug chegando ainda Isso aqui é muito louco Tem um caixa ali também Infiltrado no meio Eita, eita, eita Que começou uma mordição ali O pessoal tá se alimentando da carne Eu vou tá comendo agora Porque minha vida tá de boa ainda Vamos subindo aqui pro morro, mano Eu vou atrás também, né Vamos lá atrás deles Eu tô só seguindo aí o grupo Não sei quem é quem aqui agora no meio Tem muito bicho misturado Tem até tiranossauro rex Aliás, esse aqui é um T-rex É um tiranossauro rex aqui na frente, ó O T-rex ele é perceptivelmente maior Ele tem mais massa também O modelo é parecido, porém Dá pra diferenciar também pela cor, aliás Porque o tiranossauro tem essa cor vermelhinha Opa, olha isso aqui, velho É um mega grupo Pera aí que eu tô com a vida baixa Eu não posso facilitar muito Vou tá descendo agora Bora capotar aqui embaixo Beleza E tá geral vindo Olha o geral descendo, mano Tá chovendo o Zug em tiranos, mano Olha lá, cachoeira de Zug Isso é louco, que da hora, velho Tem um Dimorfodon lá Sobrevoando a região Sério, isso aqui é a primeira vez Que acontece no canal, mano De tanto dino junto E tem ali Um humano, cara Olha lá, tem um humano ali Aquele humano, ele tá Indestrutível Porque Enfim Ele é humano Não tem hitbox E ele começou a dançar aqui também Cara, tem até um humano No vídeo de hoje Tá, isso aí Já vale o seu likezão Se possível aí Deixar esse like Pra tá fortalecendo Opa, e aí, mano Dinossauro Tem um humano Zug aqui Igualzinho a eu Uma hora ou outra Alguém vai acabar Sentindo fome Então vocês sabem O que que vai acontecer, né Bem Não preciso muito falar, não Daqui a pouco Vocês vão tá vendo Eu acho que vai acontecer isso Vai começar uma rinha De dinossauro aqui Opa, tem alimento ali, mano Ficou o alimento ali pra trás Uma hora ou outra Alguém vai morrer ali E aí eu aproveito Pra tá me alimentando Eu não vou lá atrás não Porque o grupo tem que continuar E é perceptível Que estamos sem rumo Praticamente Então a gente só vem aqui Come A gente anda, anda, anda E não tem destino Pra chegar, mano Eu não consigo comer, mano Caraca Caraca Tem um Dakota Tentando me matar, velho Mata o Dakota Mata o Dakota aí, mano Ele vai me matar Aí Consegui matar o Dakota Agora eu vou correr Porque senão eu vou falecer, né Salve ali pro Dom Eita Eita Alguém caiu ali Eu não tava vendo Eu não tava vendo Que tinha um abismo aqui, mano Alguém acabou se jogando Lá embaixo Eita, mano O Dakota vai me levar Calma aí, Dakota Ih Já foi Morri Cadê o Dakota? Caraca Amassaram o Dakota lá no meio Enfim Esse vídeo de hoje Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado A todos que participaram E muito obrigado A quem tá assistindo aí Falou E fui E Tchau 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 Tchau